Puxei, puxei! Tirei um dia de folga e adivinha, agora tá TODO MUNDO malzão aqui, tá todo mundo só o pó, semana passada era só eu, hoje é todo mundo, mas não adiaremos de novo. Ela também está mal, mas vai chegar, acredito eu, qualquer momento, pra dar um, um, refrescar a memória do que aconteceu na sessão passada, que foi há duas semanas atrás, porra, né, porra, foi há duas semanas atrás. Ahn, vocês foram até a academia do Internato Strafe pra conhecer o Rossi, o Rossi do qual vocês contaram as suas motivações e os seus objetivos pra treinar, e ele aceitou treinar vocês, né, foi aí neste exato momento que a gente parou, pelo que eu me lembre, não tô errado, né, acho que eu não tô errado. Não tô não. Tô não. Então é isso. A gente vai continuar a nossa sessão depois que tocar a abertura, vamos de opening, vamos de opening. Já voltamos. E voltemos. Cortemos. Vocês estavam frente a frente, o meu querido, meu parceirinho, meu caso, Rossi. Né? O Rossi e o Axel também estavam presentes na cena. Se eu não me engano, ele tava, né? Tá. Uhum. Quem não lembra, quem já esqueceu, né? Sim, o Axel tava treinando. Como esquecer de gostoso. Axel. É. Ah. Tome. Tô tarantos pro Rossi. Ele é, ele é, ele é, ele é a peça-chave aqui. Ele olha pra todos vocês e... Vou botar uma música melhor pra esse momento. Vai botar um rockzão, vai. Não. Essa aqui, eu acho. Ele olha pra todas vocês e diz... Vocês alguma vez já treinaram pesado musculação? Eu nunca treinei musculação. Pesado é uma palavra meio forte. Pesado é uma palavra meio forte. Entendi. Tu, Camille? Não, só... Não. Não. Mostra no levantar... Levantar a gente burra. Entendi. Perfeito. Perfeito. Era isso que eu tava esperando mesmo. Mas, vamos lá. Eu acho que pra começar... Pra gente ter um parâmetro do que vocês têm capacidade ou não de fazer... Já que todos vocês são da mesma turma... É uma competição saudável. Vamos ver quem consegue levantar mais peso. Puta. Aí é foda. Aí é foda. Vamos ver quem consegue levantar mais peso. Venham comigo até aqui. Então, segui ele? Vamos. Leva vocês até uma área mais externa. E... Nessa... Não externa, no caso. Aberta. Mais ampla, assim. Dentro da academia. E... Nessa área tem um chão mais... Emborrachado. Assim. Pra amortecer. A queda de peso. Ele... Pega uma barra. E ele começa a colocar a anilha. Na lateral da barra. Primeiro exercício que vocês vão fazer é o levantamento terra. Já fizeram esse exercício antes? Uhum. Não, Vib. Sim. Vocês vão vir. Pegar a barra. Vocês viram que ele se posiciona assim. Ele dá uma... Uma flexionada no joelho. Vocês vão pegar a barra. Deixar a coluna ereta. Descer. Vocês vão segurar a barra. Puxar ela com as costas. Travar no joelho. E vão levantar. Tá bom, né? Beleza? Uhum. Primeiro. Quem vai primeiro? Uhum. Tirando para o ímpio aí? Posso ir? Então vai, então. Fica à vontade. Eu dou um passo pra frente pra ele. Dá um passo pra frente? Aham. Beleza. Tu vê que ele bota uma anilha de 20 quilos de cada lado. Mais a barra olímpica que pesa também 20 quilos. Vocês têm 60 quilos pra levantar. Ok. Estela, rola pra mim um teste de força. Vai rolar o D20 e somar tua força. Ok. Estela. Mais 7. Boa. 24. 24. Tu levanta numa extrema facilidade. A barra. Tu nem sua. Assim. Ele olha. Bom. Muito bom. A próxima vai ser... Quem vai querer ir? Ah, achei que você ia escolher, Peloton. Não. Não precisa escolher. Acho que eu, então. Dá vontade. Camille, rola pra mim também um teste de força. Ok. Foi... 14 mais 7. Peraí. Sim, eu sou ruim em matemática, gente. Essa é uma alegação. 21. 21? Tu levanta também o preço... O preço. O peso. O preço? Pô. Aguenta. É o preço da academia. É, o preço da academia. A diária. Tu levanta o peso com extrema facilidade. Igual a Estela. A próxima vai ser... Eu vou, eu vou... Peraí que eu vou ficar sem câmera por um momento, porque eu tô com uma graça. Tá bom. Olha o teste de força então, Charlotte. Deixa eu pegar meu dedinho. Ah, errou que ele caiu lá pra... Puta que pariu. Deixa eu pegar o outro. 13 mais 7 é 20, né? Uhum. Uhum. Tu também levanta o peso com extrema facilidade. Ele olha assim pra Zang. E eu vou rolar pela Bela, já que ela não tá aqui. Zang vai e... A Zang vai levantar o peso e... Larga a barra no chão. É, tem alguém que parece que é mais fraca aqui. Que as outras. Mas... Peraí, o Axel não vai fazer isso não? Ele já fez. Ah tá. Ele já tá numa etapa diferente. Por assim dizer. Ele vai... Ele pega mais duas anilhas de 20 quilos. Ele bota mais 20 quilos em cada lado. São 100 quilos. Agora. Já é um puta peso. Caralho. Já é um puta peso. Eu vou pedir pra vocês rolarem... Uhum. De novo, o teste de força. Primeiro. Stella. Ok. 15 mais 7. 22. Tu vai com um pouco de dificuldade, mas tu ergue o peso. Tu solta assim ele contra o piso e ele... Ele faz uma expressão de orgulho, de certa forma. Fofo. Achei fofo. Camille. Os pontos... Os PS eles recuperam como? Por dia? Por... É por descanso. PS é um descanso completo e recupera tudo dos PS. Entendi. É que a gente não foi dormir ainda e tá gastado. Exatamente. Foi 17. 17? Uhum. Tu vai erguer o peso. Tu larga no chão. É, parece que tínhamos mais uma eliminada. Charlotte. Ai, 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 ai. Ela... Pega a barra de novo, né? Com as unhas delicadas dela. Ai, gente, isso que eu passei na cara. Ela fez. Ai, ai, ai. Puta, é 18. 18? Uhum. Tu começa a puxar o peso. Tava quase subindo. E tu sente teu músculo falhando. E tu larga o peso. Bom. Já dá pra ter uma ideia. De como vocês estão de força. Ele olha pra Estela. Papi, eu posso tentar? É porque eu rolei por ti. Já. Você tinha sido eliminada. É, foda, leque. Ele olha pra ti? Estela. Tu quer continuar? Ela meio que olha assim pra Camille e pra Charlotte e pra Zang. Ela tá, tipo, respirando fundo, assim, pelo esforço. Ela... Acho que eu consigo tentar mais uma vez. E, tipo, o coração dela tá batendo forte pelo esforço. Ela não é muito de fazer exercício. Tu vai tentar. Tu vai tentar? Ele vai botar mais 40 quilos. Tu vai fazer um levantamento terra agora com 140 quilos. Querido. A Camille tá... Ela tá quietinha, mas ela tá com as duas mãos... As duas mãos, tipo, entrelaçadas uma na outra. E no fundo, ela tá torcendo pela Estela. 140 quilos pra uma mina que nunca fez levantamento terra. É assim que você esteja o músculo. É... Eu tô preocupada. É pra eu girar? Pode girar. Eu acho que eu não consegui. Foi... 13 mais 7. 20? Tu vai subir o peso e no meio do caminho tu sente o músculo falhando. E tu larga. Peso. Bom. Já tá ótimo. Tem que considerar que é a primeira vez que vocês estão fazendo isso, então... Ia ser mais difícil. Mas, enfim. Já deu pra ter um parâmetro. Segunda coisa. Me... Digam há quanto tempo vocês lutam? É... Há alguns meses? Se levar em consideração a lutar? Há quanto tempo a gente aprende a lutar ou a gente luta de fato? Desde o momento que vocês foram pra primeira luta real de vocês, assim? Por um, dois anos? Alguma coisa assim. Dois anos atrás? Tá. Carlote? Eu nem lembro a primeira vez. Pensa. Não sei. No começo da minha adolescência. E Zang? Ah... É mais fácil você perguntar quando não, do que quando sim, quando começou. Eu acho que eu luto a vida inteira. Alguma coisa assim? Desde a última memória que eu tinha? Quando eu tinha... Eu não lembro algumas minhas memórias, então... Provavelmente desde o início. A minha vida. A vida inteira? Certo. Dá pra ver um desbalanceamento aqui. A Zang luta mais tempo, depois vem a Charlotte, depois vem a Camille e por último a Estela. Vamos fazer uma coisa? Cês olham assim. Ao lado dessa área mais aberta, mais ampla, tem um ringue. Eu vou pedir pra vocês... Façam dois ou um. Na câmera aí. Cês vão se formar em duplas. Ó, façam dois ou um. Já levantem a mãozinha pra câmera. Ó, dois ou um. Faça de novo. Dois ou um. De novo. Dois ou um. Tá. Charlotte e Zang. Nossa, sério que eu vou com a Estela? E Camille e Estela. Agora é a pergunta. Cês querem fazer um duelo um contra um contra a pessoa que tá com vocês? Que é o número de vocês? Ou vocês querem formar a dupla com a pessoa e fazer um 2x2? Vou decidir. Pode decidir. Uma dupla seria da hora, hein? Uma seria? Eu acho que vai em dupla. Eu acho que vai em dupla. Eu acho que a dupla seria da hora, hein? É, então... Eu vou, então. Cês querem de dupla? Beleza. Charlotte e Zang contra Camille e Estela. Isso aqui vai ser legal. Ele fala... Estela, vem aqui comigo, por favor. Eu vou pedir pra vocês quatro subirem no ringue. Oh, não. Direto lá. Tá bom. Você vê que a bracinho da Estela tá tremendo um pouquinho pela força que ela fez lá. E ela sobe assim e dá a mãozinha pra Camille subir também. E eu subo com a agitada dela. Ela é baixinha, né? Tô me proporcionando pra cima só. Cês olham o Rossi indo até uma máquina próximo a esse ringue. Cês veem que ele começa a clicar numas coisas. Um visor aparece assim na frente dele. Começa a ir debaixo num buraco que tem nessa máquina. Cês veem descendo quatro garrafas. E vocês veem descontando 500 pontos. Descontando 500 pontos. Descontando 500 pontos. Quanto é 500 pontos pra isso? Descontando 500 pontos. Ele pega as quatro garrafas e ele joga uma pra cada uma de vocês. Se ela pega, se não é... É. Isso daqui é um negócio que cês têm que usar num momento de mais calma. Durante campeonatos é, de certa forma, proibido. Mas... Como vocês vão lutar ao máximo aqui, eu quero ver o desempenho total de vocês. Podem beber. Ela abre e bebe. Ela com... É. Se tá treinando, ela só bebe. Ela bebe com medo de uma vez, assim. Aquele eu tô com medo de ser esteroide, sabe? Eu abro e bebo também. Não tem muito cheiro. É tipo... Água numa garrafa esquisita. É. Não tem coloração também. Parece de água. O gosto não é ruim? Porque ela bebeu tudo de uma vez. Não, o gosto não é ruim. É um gosto bem neutro também. Não é água. Claramente não é água. Mas é um gosto bem neutro. Ok. Vale. Todos vocês vão beber? Vou beber bem devagarinho. Será que eu terminou assim? Vai que tem um efeito, tipo, quase imediato. Aí vai, tipo, uma vez só, assim, no corpo. Pelo amor de Deus. Vocês bebem, tipo, podem recuperar tudo. Isso que é uma porra. Todos os pontos de stamina que vocês gastaram, as armaduras que vocês perderam, ferimentos, podem recuperar. É tipo um restaurador completo, de certa forma. Tá ótimo. Tá ótimo. Então, não vou nem questionar. Ah, lembrando. Se vocês tomarem mais de um desse por dia, pode ser lesivo ao corpo. Então, não usem. Ah, não tô muda. Ok. Todos vocês estão no 100%. Agora. E... Eu vou pedir pra todos rolarem um teste de instinto. Vamos fazer essa ordem de iniciativa dessa porra. Meu Deus do céu. Ok. 6. Pera, instinto... É... É qual? Instinto é o Wins. É, instinto. Ah, tá. O meu foi 6, porque foi 2 mais 4. O meu foi 18. 18. Estela, 6. Charlotte? 7. 7. Zang? 14. 14? Beleza. Então, primeiro Camille, depois a Zang, depois a Charlotte e por último a Estela. Essa é a ordem de iniciativa de vocês. Camille. Tu pode começar. Primeira vez que eles estão lutando nesse sistema. Calma. Lembrando... Vamos refrescar a memória. Vocês têm... Os MR de vocês, que são os movimentos por rodada. Lembrando... Um soco ou um chute vai gastar 2 de MR de vocês. Uma esquiva, contra-ataque ou bloqueio vai gastar 1 de MR de vocês. E pra vocês poderem fazer isso, vocês vão ter que guardar. Vocês não vão poder gastar tudo na rodada de vocês. E usar um talento vai consumir 3 de MR de vocês. Beleza? Esquiva é quanto de MR? Tá anotado na ficha de vocês, mas eu acho que vocês têm 5. Toda rodada isso vai resetar. Toda rodada... Não, não. Mas eu tô falando a esquiva custa... A esquiva custa quanto? 1. 1. O Rafa, qual que é a ordem mesmo? Primeiro é a Camille. Depois é a Zang. Depois é Tu. E por último é a Estela. Tá. Então é... Talento é 3, né? Sim. Ataque é 2 de MR. Esquiva, contra-ataque, bloqueio é 1. Tá. É... Eu tenho um problema. Por algum motivo, meu MR não tá aparecendo aqui. Eu esqueci como... Deve ser 5. Provavelmente é 5. Tá bom. Eu vou colocar 5 aqui, então. Eu vou começar, na verdade, usando um talento. Perfeito. É... Eu vou usar a ação calculada. Ele custa... Eu não vi quanto custa. Todo talento é 3 de PS. 3? Hum. Então... E basicamente... Eu tenho mais 2 em todo teste de combate. Por 1 de 4 rodadas. Pode rolar. 1 de 4 aí. 3. 3? Nas próximas 3 rodadas, contando com essa... Tu vai ter mais... 2, né? É, mais 2 em todo teste de... De combate. Perfeito. E agora? Tu tem 2 de MR sobrando. Tu vai usar pra atacar? O ataque é 1, né? O ataque é 2. Não vou. Não vou usar pra atacar não. Vai atacar? Beleza. Fica parado nessa rodada. Então, próximo. Zang. Tá. Eu vou... Eu também vou usar... Vou usar o meu... O talento. E... Eu ser filho do vento. Filho do vento. Perfeito. Então... Uhum. Então... Gosto desse talento. Gosto. Também gosto desse talento. Eu ser filho do vento e eu vou... É só isso por enquanto. Eu vou ficar... Eu vou entrar em... Em posição de defesa. E eu vou começar a ficar rodeando a Charlotte. Assim. Mais em questão pra sentir o ringue mesmo. Beleza. Charlotte! Até a próxima. Tá todo mundo com medo nessa porra. Tá todo pensando. Eu não vou atacar nem fudendo. Não, não, não. É que são 5 MR só. É muito pouca coisa pra fazer. Tá. Eu vou... Vou ativar a zona, né? Óbvio. Porque não funciona sem zona. Começar por aí. Perfeito. Tu vai ativar a zona tolo. Que gasta 3 de... De péssimo, né? Uhum. Tá. E a zona, eu acho que ela é um talento sustentável. Sabe o que significa? É, é sustentável. Sabe o que significa um talento sustentável? Que tu não vai gastar 3 de MR. Tu vai reservar 3 de MR. A partir de agora, toda rodada, em vez de 5, tu vai ter 2. Enquanto tu mantiver a zona ativa. Ahn... Foda, Lec. Então técnica, eu acho que ela sobra, né? É. Então eu não gosto de 3, então. É, você tem 2 agora, no caso. Não, tem 1. Mas porque o filho do vento é sustentável também. Tá, sustentável, então a gente, tipo, guarda os nossos PS. Enquanto a gente guardar, eles continuam aqui. Enquanto a tua zona estiver ativa, 3 dos teus MR vão estar sendo reservados pra ela. Tá, show. Entendi. Então tu só vai ter 2. Ou seja, a estratégia, na minha opinião agora, é atacar sem parar. É, é o que eu ia fazer mesmo. Muito obrigada. Tá, agora eu tenho que entender o que eu preciso sustentar. Eu vou... Ai... Tá, eu vou na Estela, que ela é próxima. Ah, não, eu estou... Ai, foda-se. Eu vou na Estela. Eu vou na Estela. É pra apanhar que seja da Estela. Vamos. Caralho. E aí eu vou... Dali, não... Vou pegar minha baqueta. Da mão... Acho que é a esquerda, assim. É a esquerda. Fazer uma... Uma... Aquelas com o Spike fazer uma modinha, como eu sempre faço, né? Girando. Foi mal. Eu gosto muito de ti, mas... É tudo na bruderagem. E aí eu quero atacar ela. Vamos ver. A zona faz o que... Peraí que eu acabei de fechar. A zona dá quanto? Acho que eu dobro. É. Ela dobra o seu resultado, se eu não me engano. Tá. Isso, a zona braça. 16... É... 32. 2, né? Estela, tu vai querer esquivar, contra-atacar o bloquia? Eu vou... Difícil, né? É... Eu vou tomar de qualquer jeito. Então... Então... Eu vou tentar... Vou tentar esquivar. Tu vai tomar de qualquer jeito? Sim, eu vou tomar de qualquer jeito. Então... Então o ideal é tu não esquivar. Porque tu vai estar gastando um dos seus MR pra esquivar. Ok, ok. Então eu só vou tomar. Tipo, ela... Ela nem espera. Ela... Você fala isso, mas ela tá... Ela ainda tá... Ainda se recuperando da força que ela fez. Então ela não... Não faz nada. Ela só recebe. Da onde essa baquetada, chama? Ela pode escrever o golpe. É um puta de um golpe. Tá. Ai, que dó. Ela gira a baqueta assim. Aí ela fala, tipo... Desculpa. No Broderage, ela não pensa muito. Porque ela não... Tadinha. Não queria. Tadinha, mano. Ela meio que... Ela vira o rosto assim um pouco. Porque ela não quer ver direito o que ela faz. E aí ela só dá com o braço assim de lado. Aqui no... Pode ser bem nas costelas, sabe? Uhum. Ela dá nas costelas com a baqueta. Assim. Tu sente uma dor excruciante batendo na tua costela. Com a pancada. E quando a Charlotte puxa, o Spike dá uma rasgada. Ok. Eu vou ver se ela curva assim. Ela... Pode... E ela meio que dá um espaço pra trás. Tirar 32 de armadura do teu peitoral. Puta merda. Ok. Sou eu agora, né? Agora eu fodi. Agora... A Estela ainda tá se recuperando. Tipo, ela tá sentindo muita dor na parte da costela. Ela... Ela vai... Ativar um poder dela. Que é devolução. Esse poder é legal. Que legal pra quem, Rafa? Bela tá bem ligada como é que funciona isso aí. Ela vai ativar o... O devolução. E ela não vai fazer mais nada. Ela tá se preocupada em se recuperar da... 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 Na costela. Perfeito, então. Tu não vai atacar ninguém. Eu tô ocupando a Daly. Ela tá cagando ninguém. Eu tô com medo de você. Tá. Então... Com o fim da Estela, a rodada reseta. Pra quem gastou, os MRs aí, volta. E quem tá reservado, continua na mesma situação. Camille. It's you again. Uma pergunta. Pergunta. A habilidade do meu arquétipo... Ele gasta... Ele... Eu gasto... MR não. Provavelmente. Eu acho que só PS. Dependendo da qual habilidade. Qual habilidade. É o perfeito. Perfeito. O que ele faz? Ele força o resultado no... Gasta 4 PS uma vez em sessão. E pode forçar um sucesso no teste. Perfeito. Então... Tu vai gastar 4 de PS. Tu não vai gastar MR algum. Ok. É um acerto garantido, então. Tu vai gastar ele agora. Eu... Eu vou fazer o seguinte. É... Eu vou usar aprendiz nato. Nossa! Opiando a Charlotte. Tá. Eu não sei, não é brincadeira. É a Charlotte, então eu gasto 3, certo? Certo. E a Zang ali, né, galera? Eu tô vingando a Stella, tá? É... Obviamente, a Camille, dá pra ver que ela ficou meio puta a hora que você deu aquele sacão da Stella. Foi uma baquetada, uma baquetada. É até uma coisa meio surreal. É até uma coisa meio surreal que ela mudou completamente o semblante na hora que você atacou a Stella, que parece meio que outra pessoa. Que legal. Aí eu... Aí eu vou atacar a Charlotte e quando eu atacar a Charlotte eu vou gastar mais 4 de PS pra eu ter o sucesso do teste. Tá. Pra eu ter o sucesso do teste. Perfeito. Então, tu vai automaticamente acertar. Não tem o que tu fazer, Charlotte. Dá pra gente fazer um negócio, vocês podem decidir. O acerto garantido, no caso, é como se tu tivesse tirado um 20, tá ligado? Mas, dependendo se a Charlotte rodar uma esquiva, digamos se ela fosse esquivar e ela tirasse mais do que isso, teu resultado seria 1 a mais. Então, por exemplo, a Charlotte foi esquivar e de certa forma... Ela conseguiu tirar... Não é 20, é 40, porque eu tô com a atividade dela... Ah, ah... É 40. Só que tu gastou 3 agora pra tu usar o aprendiz nato. Tu acabou de aprender. Então, tu gastou 3 dos seus MR. Sim, gastou 3 MR e o outro não usa MR. O outro usa o seu PS, não MR. Eu sobro 2 e eu vou... Ela gastou 5. A zona precisa reservar 3. Tu não tem 3 pra reservar. Aquela é sustentável. Ah, eu aprendi. Ok, tá. Papo. Tu tá com 2 só disponíveis. Tu precisa de 3 pra reservar. Entendi, eu tinha entendido errado. Eu achei que quando usava o aprendiz nato era como se eu tivesse tirado a zona. Não. Tu vai primeiro aprender a técnica. Tu primeiro aprende ela. Na rodada seguinte, tu vai poder usar. Faz sentido. Não, então eu não vou atacar a Charlotte, não. Não? Ahn... Ela tá tipo que nem um mestre de edadio. Não, na verdade, por interpretação eu vou. Por interpretação eu vou. Por interpretação eu vou. Vamos dizer que foi um 20. Tu acerta um golpe de 20 de dano. Onde tu vai dar na Charlotte? Não, não. Mas eu não vou ativar o coisa. Eu vou ativar depois. Eu posso fazer isso só uma vez por rodada. É muito mais compensa pra usar quando eu uso a zona. Então tu vai querer dar um golpe normal ou tu vai guardar? Um golpe normal. Um golpe normal. Então pode rolar contra a Charlotte. Charlotte. Tu vai querer esquivar, contratar, atacar ou bloquear? Só uma pergunta. Esquivar é uma esquiva por rodada, né? Isso. A esquiva é um MR. Ah, tá. E golpe é quanto? Dois. Dois? Uhum. Puta. Tá. Tá. Não vou fazer nada. Não? Então pode rodar aí, Camila. Vamos lá, tá? 20 natural. 20 natural? Pode escrever hoje estudar esse golpe. Tu vai dar na cabeça. É 20, mas quanto mesmo, naturalmente? É 20 mais um do Muay Thai? E mais dois do teu negócio que tu ativou. Então é 23, então. 23. Pode escrever esse golpe. Cara, a hora que ela muda o semblante, você vê, tipo, ela botando uma perna pra trás. A mesma perna que ela tava usando no teste da aula. E ela, tipo, pega com a posição de Muay Thai e, cara, ela vai acertar... Deixa eu ver as zonas de armadura. Ela vai tentar acertar... Bem, na verdade, o abdômen mesmo. Tá. Teve um... É. Vai dar um golpe no abdômen da Charlotte, então. Foi um chute ou um soco? Foi um chute. Tá. Tu tomou um chutaço no teu estômago, Charlotte. 23 de dano. Pode descontar na armadura. A Zang, tô safe. Tô muito safe. A Zang, fora da mira. Fora dos perigos noturnos. E, cara, a hora que ela te acerta, ela tá muito concentrada. Parece que ela desligou. É, assim, depois que a Charlotte deu o golpe na Estela e falou aquilo, quando ela recebeu o golpe da Camille, ela só baixou a cabeça. Ela nem falou nada. Parece que ela só, tipo, ok, automático, tá ligado? É isso aí. Agora é, Zang. Como é que o cara tá de Estela? Como que tá? O quê? A Estela, ela tá assim, mas, tipo, quando ela vê o soco, ela meio que volta a postura dela normal. Ela até tira a mão do... Tipo, tá doendo, mas nada que ela não aguente. Com qual machucada tá a Charlotte? A Charlotte tá bem machucada. Não tanto quanto a Estela. A Charlotte é tua dupla. Sim. Sim. Então... Só lembrando, né? Vai que, né? Vai que esqueceu. Cara, eu vou me abastecuar, então. E eu vou... Direto na Camille. E... Nisso que eu chegar nela... Tipo, a Zang tá muito cala. Ela tá olhando a situação. E... Eu vou atacar. Vou atacar. Vou atacar. Vou... Vou subir com um chutão. Na... Tentada de virar um chute, assim, por cima na... Na barriga dela, assim, de canto. E nisso que eu dar esse fruit também... Deixa eu fazer só a minha conta aqui. É contas e contas e contas. Contas e contas. Eu vou... É... É que isso tecnicamente não faria, né? Ô, ô, Rafa. Instituto é só se, tipo, perder a esperança? Eu posso falar isso sem perder a esperança? Não, tu pode usar o momento que tu quiser. Mas, assim, é... A partir do momento que tu usa instinto, Tu... Tipo, esquece a Charlotte te ajudar. A Charlotte não pode te ajudar. Se não me engano. Entendi. Então eu vou fazer dois ataques. Dois chutes. Tá. Me fudir. Mas tu vai desativar o... O Filho do Vento. Tu vai cancelar ele. Tá. Vou. Nesse turno eu vou. É... Vou cancelar o Filho do Vento. E vou. O de Filho do Vento. O de Filho do Vento. É... O foi 20 natural. O outro foi... 18. 18? Camili, tu já tinha gastado 3. No... Pra o aprendiz nato. Eu não tenho nada. Tu não tem nada. Então... São 38 de dano? Onde? É... Na barriga. É doer. Passou. Passou, Rafinha? Passou tua armadura? Uhum. Ela passou por 3. Por 3? Agora eu vou botar pra decidir. Como eu disse. Tem a parada do sistema. Que se tu toma de uma vez só o dano da tua armadura. Tu desmaia. Vocês querem tirar essa rega pra esse combate de vocês? Pra ele durar mais? Ou... Não. Entendo no consenso aí. Peraí. Passar o total ou a metade? Se passar o... Acho que é o total. De uma só vez. Ou o total. Tipo... O número igual. O que vocês acham? Não sei. Acho... Acho... Acho meio difícil tirar... Tirar pra esse combate. Mas não sei. Vai de vocês? Você acha o que? Perdão. Não entendi. Eu acho meio injusto tirar só pra esse combate. É. É porque, tipo assim... Tecnicamente, a gente não tem uma armadura muito alta. Então... Provavelmente vai rolar mais... De armadura, eu tenho. É. Vai rolar mais um turno, assim. Sabe? Provavelmente de luta. Então... É. Se a Zang não me derrubar agora, eu vou roubar a Charlotte do próximo. É. Basicamente. Vai de vocês. Tá. Então, por mim, continua igual. Continua com a regra normal do sistema. É. Pode ser? Uhum. Tá bom. Zang, descreve esse golpe aí que tu deu na Camille. Então... Eu quero descrever, assim... Enquanto eu tava ali atrás... Tipo... Visando o rink e vi que a Camille foi com emoção. Eu queria no momento em que a Charlotte abaixou o olho, eu quero encontrar o olho dela. E nisso, eu vou devagar pra perto dela. E o que eu chego é, tipo... Um chute na barriga e viro e faço um chute central pra poder ela cair mais forte. E nisso que eu coloco o meu pé no chão... A Zang tá calma, cara. Eu só pego... Só olho pro lado. Vejo que a Camille desmaiou. Eu pego o cabelo da Charlotte e coloco atrás da orelha dela. Mas, tipo assim, muito calma. A Zang tá muito calma. E eu só olho pra Charlotte de novo. É... E é isso. Calma. Muito calma. Muito sem gel. Peraí. Na hora que a Camille desmaia, o Axel sobe na arena. E ele ergue a Camille. E ele começa a tirar ela do ringue. Tá aí, combate nunca foi tão bom. Meu Deus do céu. Estela, tu tá num 2x1. O Rossi olha pra ti e fala. Tu quer tentar continuar? Ainda nem consegui dar um soco. Acho que sim. Tá bom. Você vê que ela... Ela ainda tá respirando bem... Bem fundo. Charlotte, it's your turn. Ah, gente. Depois que a Zang derruba a Camille e coloca... Assim que ela coloca o cabelo da Charlotte pra trás, assim... Ela nem... Não olha pra Zang. Ela só levanta o rosto e faz o mesmo movimento, como se fosse realmente automático, com a... Com a outra baqueta. Tipo, ela guarda assim no cinto dela. Pega de novo a outra baqueta e dá de novo, com a mesma mão. Estela, tu tem MR sobrando pra esquivar? Tem. Vai querer esquivar? Na verdade... É meio que não tem como. Dependendo do resultado da Charlotte, não tem como. Rola aí, Charlotte. É, dependendo do resultado... Quer acertar de novo na barriga? Na verdade, eu conseguiria querer esquivar ainda por causa do que resetou. Não resetou? Sim, resetou. Mas, tipo, eu tô falando que... Dependendo do resultado total da Charlotte, o teu dado não consegue alcançar o resultado dela, entendeu? Ok. Vai, eu posso falar quantos dias? Pode. Tinha 12. 12? É possível esquivar, dependendo de quanto tu tem esquiva. Ou contra-atacar. Eu quero contra-atacar, então. Quanto é o teu dado de contra-ataque? Não sei, peraí. Tá no com ali. Com. D10. D10? E quanto é o teu dado de esquiva? D10 também. D10 também? Então tu não consegue alcançar o resultado. Então não consegue alcançar o resultado. A menos que tu tenha alguma outra coisa que some pra aumentar tua esquiva. Senão, não tu é bruto, né? Sim, eu sou bruto. Ahn... É, então. Vai tomar o golpe, então. 12 não é o dano alto, querendo ou não. Deixa eu saber, peraí. Eu quero tomar. Eu quero tomar o dano. Lembra? Eu vou tomar o dano. Tá com devolução ativa, né? Eu quero... Eu quero... Eu quero... Eu quero ativar... Não! Eu vou tomar o dano. Eu vou tomar o dano. Eu vou tomar o dano. Puta que... Não! Ok, tudo bem. Mas foi onde? Eu quero ver. Onde foi? Onde que tu bateu, Charlotte? Foi no mesmo lado. Tipo... Então quebrou minha armadura. Quebrou tua armadura? Beleza, mas como não foi tudo de uma vez, tu não desmaia. Só perdeu a armadura do peito. E mesmo se fosse tudo de uma vez, eu não desmaiaria de qualquer jeito. Tem um negócio? Porra! Tem um negócio? Tem algum negócio lá? Tem algum negócio, eu acho, no sistema pra não desmaiar senão. Eu não tenho algum negócio, assim. Eu tenho algum negócio. Deixa eu pegar uma devida. Peraí. Acho que eu sei o que você tem. Você sabe? Acho que até eu sei. É. Eu sei o que você tem. Não é? Eu... É alguma coisa, eu acho. Eu quero gastar... Eu quero gastar... Cadê? Eu quero gastar... Três. E... Porque resetou, né? Então eu tenho cinco ainda. Eu quero ter o esmaga-ossos. Se tu critar... Ativado. Ok. Tá. Pode dar o dado. Critei. Por... 20. Ah, não. É um lugar muito. Cara. 20 natural. O RPG acontece que as pessoas tiram 20, cara. O RPG que eu escuto mais, as pessoas tiram 20. Até eu olho e falo como eu posso tirar o dado tão alto. E aí, eu também. Tá todo mundo te critando essa porra. Mano, é porque eu só ativo essa porra. Porque caso eu não crito, foda-se. De qualquer jeito, foda-se. Eu escutei outra coisa. Eu também. Ok, então... Eu não sei quanto que é de dado. Calma. 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 Deixa eu fazer aqui. É 20 mais 2D8. Ok, deixa eu girar um 2D8. Eu não tenho um D8 aqui. Vou ter que girar aqui. O que é que eu vejo? Ah, sonequinha. Acho que já é um lote mais de sonequinha, viu? Lasanque. Quem é a Estela escolher mais de sonequinha? 6, 6. 6 mais 6. Mais 12. Então é 44. 44? Sim. Porque é 20 mais 12 mais 12 do devolução. Eu critiquei. Eu tenho um D3 do Krav Maga. Tinha esquecido disso. Pera aí. Nossa. Não, não foi de nanar. Nanar. Pode rolar um D3. Foi de sonequinha mesmo. Boa noite. Como é que a gente virou? Um D3. Pode fazer um D6. E aí, tipo, 1 e 2 é 1. 2 e 3. Quer dizer, 3 e 4 é 2. E 5 e 6 é 3. É 2, então. 2. Então é 40 e 6. E 6. De dano. Pode escolher. Quem é que tu vai bater? Zanque ou Charlotte? Quem é que tu vai desmaiar? Quem é que tu vai deitar aí? Eu vou... Eu meio que tô assim. Eu tomo o dano. Eu meio que vou pra trás assim. Eu claramente, tipo, curvo. Aí eu... Ela olha pra Charlotte e ela olha pra Zanque e fala... Ok. Doeu um pouco. E ela levanta. Tá bom? E ela meio que gira assim o braço. E ela vai dar um soco na cara da Zanque. Porque ela fala... Você foi a única que não tomou dano. Porra aí. Ela não dá um dano. Ela dá o dano. Não vai dar um dano. Ela cara? Ela meio que vai assim. Ela tá com a mão aqui. E ela vai meio que andando. E... Ela tira, coloca a outra mão assim. E ela vai com tudo. Ela nem pensa. Ela só gira o braço. Ela meio que... Ela meio que não faz força. Ela joga o braço dela. Pra ir com mais força, obviamente. Aia, eu vou contra-atacar. Filha, eu vou... Que cara de... Ah, eu vou tentar. Mas provavelmente vou fracassar. Aqui, né? Eu vou contra-atacar. Vamos lá. Se ela tá vindo pra cima de mim, eu vou jogar o socorro pra cima. Eu também, cara. Pode tentar aí. A esperança é a última que morre. É a última que morre. O meu D12 vai estancar a score até pouco. Vai, confia. 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 Ou, ainda é possível. Calma aí, calma aí, calma aí. É possível. O bagulho foi ter gritado, mano. Eu tenho um ponto de vento. Eu tenho um ponto de vento. Então, eu vou usar click... É, clickable. Ah, vai lá. Tenta aí. Vai, vai indo. Vai, vai indo. Vai, vai tentando aí. Vai tentando. Dá uma volta de conversa. É, deu incrível. Sete. Sete? Gente, vocês veem uma cena onde a Zang vai e dá um soco contra o soco da Estela. O braço da Estela explode. Só que aconteceu porra nenhuma disso. Porque a Zang já tá desmaiada no chão. É só o sonho dela. É só o sonho dela. É só o sonho dela. É só o sonho. A Zang tá apagadaça. Charlotte, tu escuta um estouro. Não é possível que um soco seja um barulho tão alto. Quando a Estela dá o soco na cara da Zang, você só escuta o Rossi gritando tá porra. Eu me senti muito vingada agora. Tá porra. E ela, tipo, vai pra... Ela faz isso. Aí ela... Meu Deus, ela desmaiou. E ela, tipo, tá com a mão ainda no abdômen. Mas é muito preciso. Amassada tal qual bataria. Eu... Se a Zé e a cabeça era Zang tem o formato do punho da Estela. O Rossi, ele olha, ele bota a mão na testa e ele... Meu Deus. Tá. Meu Deus. Agora tá um contra um, né? Vocês vão querer continuar? Eu tô com a minha mão no meu estômago. Eu viro pra Charlotte. O que você quiser. O que você quiser. Agora é quem deitar primeiro, né? Ok. Tudo bem. Você vê que, tipo, ela vai pra frente da Charlotte com a mão, assim, no abdômen. Ela só faz não com a cabeça, assim, tipo, puta merda. Tá. E aí, ela... Deixa eu pensar. Tá. Eu não vou ficar só flodando um. Então eu vou... Eu vou, ó. Dar um chute. Com a minha perninha direita. Ou esquerda. Não faz nada mesmo. A minha pergunta é, o corpo da Zang tá aí, jogado ainda? Tá. Olha ele. Eu vou, pera, pera. Antes dela dar, eu pego. Charlotte para, assim, dá licença pra ela. Eu coloco a Zang, assim, no meu ombro. Eu vou até o... Ô, Camille, faz um teste de vigor. Vigor? Uhum. Pera aí. Tá bom. Mano. Ainda tá parado no meu 20 aqui, ó. Foi 17. 17? Camille, tu começa aos poucos a abrir os olhos, assim. Tu vê o Axel na tua cara. Ele tá com uma toalha úmida na tua testa. E ele fala, tá tudo bem? Eu provavelmente tô com puta de uma dor aqui no meu abdômen, né? E eu, tipo... Puta que pariu, o que que aconteceu? Tu desmaiou. Eu olho pra aqui que tá acontecendo, olhei pra Zang, cabada, falei... É, parece que eu fui vingada, pelo menos. É. O dela foi bem pior. Porra! Acredite se quiser. Ai, Zang assim no meu nariz. Eu entrego a Zang pro Ross. Tá, o Rossi pega assim. O Rossi pega a Zang, tá ligado? Tu dá o braço dele. Ele agacha, ele bota a Zang no chão e ele fala, continuem! Ela vira assim com a mão no estômago ainda e ela vai em direção à Charlotte. Não, é a Charlotte agora dando o chute. Quanto que foi o resultado? É, no caso, ela vai pra frente da Charlotte. Tá. dá o chute, então. Porra! Que merda! Ah, 10 total. 10 total? Tu vai dar onde? No abdômen. Tá zerado, né? É o peito que tá zerado. Peito. Vai dar no peito de novo? Abdômen. É o abdômen, eu acho. Ela falou abdômen. É o zerado. O zerado é o abdômen, não é o peito. Tá o abdômen. É, isso. Vai dar o chute no abdômen de novo? É. Isso aí. Stella, quanto de vida real tu tem? Eu tenho a tua vida lá em cima. 66. 66? Aham. Stella, tu toma um golpe no teu abdômen. Tu sente teu interno revirar. A dor é muito maior. Tá tomando dano de verdade agora. Ok. Tu vomita sangue. aqui. Você vê que ela coloca a mão assim, ela meio que abaixa de novo. Tá com 56 de vida agora. Ok. Ela... Ok. E ela meio que tenta recobrar o sentido assim. E ela... Tá bom. Mas... Resetou o combate de novo? A rodada? É, a rodada? A rodada? A rodada resetou. Resetou, porque eu fui a última e você foi depois... Ah, sim. que ela tinha tomado dano. Tá zerada no estômago, Charlotte, ou não? Não. Não? Tá. Pode mudar aí. Ah... Deixa eu só ver um bagulhinho. Aqui. Não. É... É só o soco puro mesmo. Os dois socos puros. Sim. Com a mão direita. Vou rolar. Tá porra. Caiu pra caralho. 35 dados na mesa. 17 e 4. 4? Então 21. 17 e 4. Tá, no... No abdômen. Sim. No abdômen. Zerou? Beleza. Eu tinha 17. Tu zera no abdômen e pode descrever esses dois chutes. Quer dizer, dois socos, né? É, são dois socos. A Estela, ela só vai pra trás e ela, tipo... Ela coloca a mão, assim, no ombro da Charlotte, a mão esquerda, e ela só faz assim, tipo, ela vai duas vezes no estômago pra arquear as costas mesmo da... da Charlotte. Perfeito. Charlotte, é tu? De novo? Mas eu não... Ah, não. Peraí. Calma. Se dá mais da metade ou a metade, ou tem que ser total? Total. Desacorda. Total. Ah, tá, 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 tá. Tá. Eu não sei porque eu sempre acho que é metade. Total. Mas a armadura quebrou, né? Ela vai levar na vida mesmo. No real. Não, quebrou agora, mas se ela tomar de novo, vai tomar na vida. Não. Quebrou não. Aí o que passou... Não, não. Tá, eu tinha 17. Aí o que passou, eu tomo na vida. Sim, eu tomei... Ah, é verdade. O primeiro soco, tu vai tomar 4 na vida real. Tá, tá. Eu já volto isso. É que quando é um dano inteiro, tá ligado? De uma só vez, independente, ele só quebra. Independente de ter tirado muito mais. O dano não ultrapassa. Mas como foi dois socos, então tipo, o primeiro quebrou e o segundo deu dano na vida real. Tá. Ela vai só, tipo, levantar a cabeça e dar dois socos na cabeça. Vai desativar a zona? Não, não. Um soco. Um soco, falei errado. Soco só? Tá. Ai, ele... Eu vou acabar logo. Ai, ele... Ai, ele... Ai, ele... Não, não. Quanto? Não, não. Eu tirei falha crítica. Falha crítica? Uhum. Meu Deus, cara. Suas novas estão muito zicadas, cara. Cara, isso aí, né? Beleza. Tu nem acerta. Um gol de lua pro seu... A Estela. Dá pra ver que, tipo assim, depois que tu deu isso na brincadeira, ela faz, tipo, sabe quando te segura o grito? E ela amoleceu, assim. Talvez nem necessariamente só por físico, assim. Mas por, tipo, porra. É, sabe? Desde o começo, ela não pareceu estar confortável com isso. E aí, ela dá, assim, a menor vontade, assim, tenta dar um soco na tua cabeça, mas ela falha miseravelmente. Tipo, ela nem... Nem alcança a tua cabeça. Ok. Estela, tu vai atacar? Eu vou... Eu vou... Gastar três. Eu vou gastar três. E vou ativar de novo a devolução. Tá. E eu vi que ela tá meio que sem força. Aí, tipo, eu só seguro ela. Tipo, eu tô segurando ela. Tipo, eu tô, assim, segurando ela. Mas eu só ativo a minha... minha habilidade, eu não faço mais nada. Beleza. Charlotte, tu. De novo. Tá. Ah... Eu sou a penúltima. Depois de mim, é ela, né? Uhum. Então, literalmente, você e eu. É, eu sou só vocês duas. Vai uma, vai outra. Vai uma, vai outra. Eu sou a primeira da rodada, então a minha rodada é zero. Na minha rodada, não vou fazer nada. É. Você não vai fazer nada? Não vai fazer nada. Não vou fazer nada. Caramba. Oh. Ok. Eu quero... Mano. Eu... Como eu tô segurando ela, eu só quero... Eu vou dar... Eu tô segurando assim, eu vou querer dar uma joelhada no estômago dela. De novo. Pode rolar. No caso, é 2d... 2d8. Peraí. O Rafinha. 7 e 8. 30... Não, pera. Calma. Vou reiniciar. Eu acordei? Tu acordou? Tu pode rolar pra acordar aí. Tenta acordar. Posso. Qual que é? Foi 15. Foi 15? Uhum. 7 e 8. 7 e 8. Quanto de vida tu tem real? 7 e 8. 7 e 8. Quanto de vida tu tem real? 7 e 8. 7 e 8. Porque eu não tirei 15 no total. Foi 2 dados. Mas são os dados da minha perna, então... Anyway, é porque se ela tirou 12 no dado, significa que ela tirou 24 por causa da zona. Ah, não, não. Não, eu tirei... Eu tirei... Porque o meu... Minha esquiva é de 10. Isso. Aí eu tirei 6 no maior dado, que eu tenho uma vantagem, né? Aí com zona dobra. Aí fica 12 no total. Meu total é 12. Meu total é 12? Então tu não esquiva, porque a Estela foi 15. Sim, sim. Exato. Tá. E aí o que tu tinha perguntado? Quanto que é a tua vida real? Minha vida real é 68. Estou com 62. 62? Sim, porque eu tomei 4... Então é 64, né? Isso, isso, isso. Tá, tu vai tomar 15 na vida real agora. Tá. Ai. E aí, Rafinha, eu tirei 11 pra acordar. 11? Que ó... Ó. Tá. Sempre zangue a mimir, né? Eu, 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 eu... Já segunda vez, mano. É, você só vem a zangue fazer, tipo... E virar pro outro lado, sabe? Vai pra 49 de vida real. Uhum. 49. Eu... Charlotte, esse dano é muito alto do abdômen. Tu cospe sangue na cara da Estela inteira. Você vê que a Estela fica preocupada com ela com o fim do sangue e ela... Você quer parar? Você vê que, tipo, ela pergunta com... Vendo a Charlotte curvada. Ela não responde, ela só tenta dar mais um soco na tua cabeça. Pera, pera, pera. Mas já rodou a rodada de novo? Uhum. Eu quero tentar acordar de novo. Tá. Ai, Jesus Cristo. Nem fudendo. Quanto? Porra, mano. Tem gosto no total. Tô de nanas. Tá de nanas. Tô de nanas. Eu quero muito ver isso, cara. Quanto, Charlotte? Não, será que você só acorda amanhã? Doze. Doze? Tomar no cu? Sim. Eu quero muito ver isso. Estela vai tentar acordar? Não. Quer se revidar? Não. Beleza, então toma doze na cabeça. Ok. A Estela tá, tipo, pô, que merda, velho. É, eu tô assim, basicamente. Que vida merda. Eu só vou... Eu só vou virar pro Axel e falar que eu falei que a Estela é mais esperta do que ela pensa. Você vê que, tipo, ela meio que vira, assim, o rosto pelo soco. Eu quero... Como ela fez o soco, eu creio que soltou o meu braço, né? Já que ela se socou. Já que ela me deu o soco, eu quero devolver no mesmo momento. Tipo, no momento que eu receber, eu viro o rosto e eu dou um soco no rosto dela. Tá bom. Na verdade... Hum... Peraí. Eu vou tentar o esmagar-o assim de novo. Provavelmente eu não vou gritar, mas eu vou tentar de novo. Doze. Tá. Doze? A Charlotte vai tentar esquivar? Quer dizer, não tem como, né? Não tem. É, tá. Toma doze na cara. Uma deu doze na cara, a outra devolveu doze na cara. Tá foda. Bora. Mas tá na... No modo atrito, né? Charlotte, it's your time, bro. Hum... Mas... Eu não... Eu não tô... Eu não tô sofrendo por não acordar. Ela só quer acordar, mano. Charlotte, é tu? Ai, eu tô pensando... Eu acho que é as baquetas, as baquetas que tu tava dando dano. Diz que tu vai dar as baquetas. Meu, mas é porque... É que eu não tenho como ficar só esquivando, mas eu sei que eu vou levar uma hora. Mas foda-se, foda-se. Ela vai pegar a baqueta de novo e... Tentar, Ju. Vai dar ela pra notovale. Diz que... Tá acontecendo a coisa mais épica e eu tô de nanas, cara. O dedinho da Ju. Tem cogumelo aqui. Ela tipo... Deus a Ju me abençoe. De sete. De sete. De sete. Fora, Ju, que é a pinteiro. Tu tem quanto de armadura total, Estela? Hum... Ela vai dar exatamente... É... Eu tenho 40. Tem 40? É, tô no Andesmaier. Mas é o dobro de 17? Sim. Então é 34. Isso. Não bate. Vai ser o Andesmaier. Vai pelo poder da amizade. Não consigo. Tá foda, hein? Eu não vou acordar. Tá foda, hein? Eu já rodei três dados diferentes, cara. Não quer acordar. É impressionante. Esse aqui, sagrado. A Estela meio que... Você deu um soco nela? Não, peguei minha baqueta. Ah, tá. Você... Ok, você vê que ela vira assim o rosto, tipo... Se tu tinha tomado 12 antes e mais 34 agora, tua cabeça também zerou. Não, mas só um detalhe, só um detalhe. É quando ela pegou a baqueta de corrente e ela segurou na parte da corrente pra dar com o outro lado na tua cabeça. Tipo, não com a parte da corrente nem com os espais. Assim, assim. Ela meio que vira assim o rosto, ela... Ela claramente tá tonta pelo baque e ela tá tipo... Tô um puta de um golpe. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou ativar devolução. E eu vou... Dar um soco nela. Nossa, onde? Eu vou dar um soco no estômago. Ela tá indo no ponto fraco. No estômago? É. Beleza. Pode rodar. Ela quer fazer a Charlotte desmaiar de dor. Ela quer que ela desmaie o pé. Pode rodar. De dor eu morrer. Pode rodar. Pode rodar. 14. 14? 14 mais o devolução. 17. É o dano que recebe. Então 34. 34. 14 mais 34, 48. Xanote, tu tá com 1 de vida? Sim. Calma aí. Stella, quando tu vai dar um soco? Eu ia dar um soco. Mano, ela tá muito... Ela tá muito tonta. Ela não tá medindo a força dela. Ela não tá medindo a força dela. Ela tá muito tonta. Tipo, e vocês veem por que que ela não gosta de ir com tudo. Ela tá tonta assim. Ela só vai jogar o braço. Tu vai dar um soco, Stella. E se joga na frente o Rossi. Tu dá esse soco no peito do Rossi. Calma. O duelo já acabou. Você vê que a Cassi, ela tá tipo, assim, tipo, meio que lelé olhando pro lado. Mano, ela tá tipo... Ela tá realmente muito lelé. Ela deu um soco. Ela viu o Rossi, ela. O que tá acontecendo? Ela coloca a mão na cabeça. Porque tá com muita dor. E ela abaixa assim com a mão na cabeça. Ele olha pra Charlotte. Tu tá bem? Na verdade, eu falei estômago? Sim. Porra, era peito. Desgraça. Era peito. Mas tudo bem. É... A Charlotte... Quando ele se mexe na frente, assim, ela só dá dois passos pra trás escambaleando e cai no chão. E aí ela fica de joelho, não, de... Ah, enfim, ajoelhado no chão com a mão na barriga. Ela nem tenta responder. O Rossi agacha, ele olha pra tua cara. Como foi quase morrer. Acho que é uma experiência que... A gente não esquece depois da décima segunda vez, né? Tá. Ele olha assim pra ti. É verdade. Vou ter que concordar com a gente. Cara... Não posso negar. Não posso ir na barriga. Não posso achar. Não posso negar. Não posso negar. Porque혁a é an de понимаю. washá aqui. E agora.